Hoje eu trouxe 6 amigos pra participar do maior acampamento de velha da história do YouTube! Vão ter várias provas e cada uma delas vai valer pontos! E no final do desafio, quem tiver mais pontos, vem sim! Para o meu primeiro desafio, quem ele vai ganhar? Eu! E pra gente começar, cada um vai receber uma camisa pra ficar caracterizado acampamento de férias do país! Coisa bonita, olha aqui! Acampamento de férias está mais do que pronto! E você não pode deixar de deixar o seu like, entendeu? Se inscreva no canal, deixa o like e bora pro acampamento de férias! Agora estamos com os nossos competidores na corrida de saco! Temos uma trajetória que a produção já preparou pra gente E o primeiro a atravessar a linha ganha uma recompensa e um ponto! Beleza? Vocês estão prontos? Sim! Então beleza, vamos lá! 3, 2, 1... Yeah! Valeu! Já temos uma portada aqui! Olha a minha portada também! Temos um campeão! Então vem aqui pra frente o grande vencedor, que de acordo com o VAR, foi o Gabriel! Temos aqui seu prêmio, cara! Ó! Tem 2 ação! Tem 2 exatamente pra dividir com o VAR! É tudo dele! É tudo dele! É tudo dele! É tudo dele! Só o vento! Sai daqui! Sai daqui! E aí o que você achou dessa prova? Adorei o passei lá em casa! Bacana! Você ganhou um ponto, que é o vencedor oficial da corrida de saco! Bora pra próxima prova! Vamos! Agora a gente vai fazer uma das provas mais épicas e lindas que eu vou amar assistir! Que vai ser Cabo de Guerra! Aham! E aqui temos esse lindo lago, onde vai ficar um time de um lado e um time do outro! E eu, se eu fosse vocês, eu não escolheria ficar desse lado! Porque o Amiltinho aqui, ó! O Amiltinho já tá dando toma aqui, ó! Ó! O Dead's Play aqui, ó! Pra ficar mais justo, coloquei o Biel de um time, ele é o capitão de um time e o João capitão de outro time! Você quer o que, João? Pá! E você, Gabriel? Só faltou isso! Bacana! Então vamos lá ao nosso disputa! Ah, não! O Gabriel ganhou! Eu quero o Campo das Pedras! O Gabriel escolheu o Campo das Pedras, o João tem o direito de escolher o time! O que é o que quer do seu time? Edmilson e Hamilton! Ah, Edmilson! Vem cá, vem cá! E Hamilton! Você quer ser molhado ou não? Sim! Eu tô na ponta do Jimmy! Vou, vou, vem aqui! Você escolheu o Campo, meu filho! Já perdeu a oportunidade! Vamos lá! Vamos ter que aproveitar o Campo! Porque o que a gente tem é o Campo! Que força eles têm mais! Então a gente vai ter que ser o seguinte! Quando eu falar, vai! Eu vou me gravar! Vou resmultar todas as coisas que a gente tiver no corpo e vai puxar de uma vez, entendeu? Quem vai ganhar? A gente! Quem vai ganhar? Vamos lá! Seu irmão tá difícil demais, velho! Valeu, Edmilson! Ah, vocês vão ganhando! Vão ganhando! A gente até já é o seguinte! Você fica na frente, você é em segundo ou em terceiro. Beleza? Então vai! 1, 2! 6! Quem nós somos? Team 3! 3, 2, 1! Valeu! Vai! Eita! Eita! Quem cai na aba primeiro? Vai! 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 Não dá, mano, eu tô indo pra... Perderam! Time campeão! É sério, pessoal! São tantos de jacu! Meu! Aqui eu vou te vencedor! Cada um ganhou um prêmio... Eu acho que ele sofreu um ganho. Boba tu? Obrigado. Aí, cada um ganhou um prêmio e também um bombo! Beleza! É, ganhou um bizarro, uma guloseira pra vocês se divertirem e deliciarem nessas férias maravilhosas que estamos tendo! Essa prova eu queria participar porque vai ser a prova do corredor de sabão! Quem encher a vasilha primeiro, ganha! Vão ser dois competidores e o primeiro a encher a vasilha ganha um ponto! Ou seja, teremos novamente três vencedores! Ainda tem chance, hein? Vamos lá! Primeira regra, não pode sair da linha! Segunda regra, não pode derrubar o seu competidor! Terceira regra, não pode entornar a vasilha do competidor! Mas se por algum acaso você derrubar a sua vasilha, você vai começar do zero! Agora aqui a gente já tem dois números que vai ser o número 1 e o número 2! Só lembrando, os dois que tirarem o número 1 é uma dupla e vão iniciar a partida! E os dois que tirarem o número 2 serão os últimos, porque o segundo serão Biel e João! Beleza? Já está pré-definido isso aqui! Então vamos lá! Se é o primeiro a atirar, se é o segundo a atirar, se é o próximo a atirar e o próximo a atirar! Abrem todos aqui! Hamilton versus nosso querido amigo João e André versus nosso querido amigo Gabriel! Vamos lá! Vai ser uma disputa em tanto! 3, 2, 1! Valendo! Calma aí rapaz! Calma aí! Vai ficar muito rápido! Nossa! Vai! 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 Aí! Vamos ali! Sim! Vamos ali! Cadê? Cadê? Ele está ganhando! Vai! Ah! E acabou! Já tem um ponto, meu amigo Ednilson! Próxima dupla! 3, 2, 1, já! Só para a Leandro, só para o Camus! 1, 2, 3, 4! Lá, Lê! Lá Lê! Assim! Ai, animal! Vai! Vindo, velho! Vai! Fugiu para a frente! Fugiu para a frente! Onde é? Onde é? Onde é? Vai! 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 Vai derrubando, Zé! Vai parar! Vai! Vai! Ai, caramba! 3, 2, 1... Vai! 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 Não pode invadir o espaço do outro! Vai! 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 Você está acirrada! Vai, André, ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu, André! Ele caiu, André! Vai! Ele caiu, André! Ele caiu, André! Vai, André, levanta! Levanta, André! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, grata! Vai, Gabriel! Vai, grata! Sobretudo! Goi, Grata! Gabriel vai vencer por um pão agora! Um pão! O Gabriel passou na frente de André, André já capotou, o André já cansou, o André está morto. Vai, Gabriel, venceu! É o campeão, campeão! Essa prova foi insana, eu tenho o que dizer a vocês e parabenizar aos vencedores aqui. Vem aqui os três, cada um além de receber um ponto no desafio, leva mais um bônus, beleza? Bônus para você, um bônus para você, você vai para lá, vamos para lá. Não, vai roubar dois! Está roubando dois de criança aqui! Se você riu de algum tombo, você precisa se inscrever no canal, ok? Beleza? Estamos juntos, vamos para a próxima prova, porque está insano esse desafio! Cada um vai ter que construir um barco, sim! E o barco que flutuar vai ganhar ponto, beleza? Vai ser um desafio e tanto, um desafio diferente. Vamos ver como que a galera vai se sair aí, beleza? Fala aí o que você vai fazer aí na sua jangada, diga aí para a galera. Como vocês já sabem, meu vô ajudou a construir o Titanic, né? Ah, bacana! Então eu já sei muito sobre barco. É, vai fundar igual a ele. Você tem um ponto. Mas, eu primeiramente vou usar esses motores aqui, extremamente avançados, como flutuantes da minha jangada. Bolas! Ai, só dá uma bola! Como é que eu vou ficar em cima de uma bola? Eu vou fazer um barco de bola! Você vai ver! Isso aqui é incrível! Aqui ó, fitas e bola! Você vai ver! Você convém em mim? Eu não confio! Confio! Vai! O que que você vai fazer? O que que você pensou? Eu pensei em pegar essa madeira e encher ela de garrafa péssima de beirada ou em uma maneira só para ela flutuar. Para dar uma flutuada. Entendi. Se eu subir nela só desse jeito, ela vai afundar comigo. É, né? Vai dar uma afundada mesmo, né? Vai! Vai! Bom então! Essa ideia é boa! Toca aí! Eu vou usar prancha e remo! Prancha e remo! Remo? Mas o que que você vai fazer para essa plancha flutuar? Porque ela sozinha eu acho que não flutua. Garrafa também! É inteligente! Bacana! Vamos ver se vai funcionar aí, né? Porque tem que ficar em pé! Tem que flutuar! Se flutua no mar, flutua aqui! Isso aí é o que, cara? Um colchão! Você vai usar um colchão então? Nossa! Na porra assim! Aham! E o que que você vai fazer com esse colchão? E se ele tiver furado? É, acho que ele não tá furado. E se ele tiver furado... Lascou! Lascou! E você nas costas aí? Você vai entrar lá dentro do barrigo? Sim! Estilo pro capal? Uhum! Bora pro nosso primeiro aqui! Nosso primeiro participante! pra mostrar o seu barco como ficou incrível! Mostra aí como ficou o seu barco, o que que você fez nele e como que ele funciona! Hoje... Seja um pouco mais preto! Um homem vai desbravar o mar! Ah, vai! Então, continuem! Este é o... Esse é o... Esse é o... Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Ô, João! Se não for atuar... Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Entra, entra! Sobe nele! Sobe! Tá com medo! Não! Cuidado! Não! Ah, quebrou! Não, Jack! É, esse aqui foi um dos piores, galera! Se você falou que o barco do João ia afundar, você acertou demais! Vai! Você acha que ele vai afundar ou não? Não sei! Tá com dúvida? Tenho! Vai! Vamos ver se vai! Vai! Não foi! É... Infelizmente, o que você tem a dizer? Nada! O que você fez aí? Eu fiz a dupla perfeita! O par da minha tia e o bololô 2000! Bololô 2000! Então vai lá, ui! Rapaz! Vai, Biel! Vai, Biel! Flutuou o do Biel! Deu certo o do Biel! Vai lá, Biel! Vai! Vai! Agora tenta voltar! Se você conseguir voltar com vida, você ganha um ponto! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Tá pegando! Ai, meu Deus do João! Fiquem atrás de você aí, rapaz! Ei! Ei! Peraí, vou botar nesse momento! Peraí! 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 Vou ver a salha agora! Meu, eu grudei! Eu grudei! Meu barco é maior, rapaz! O que tá me lembrando? Pica-pau! Coloca a cena do Pica-pau aí! Você lembra do Pica-pau? Eu lembro! Tô no Catarata Zuniaga! Ô, meu Deus do João! Ô, João! Ajuda hoje! Ô, Zé! Ô, Zé! É, já não deu certo! Ô, rapaz! Tá tudo bem, né? Derrota, derrota! Eu venço na próxima! Explica como que é seu barco, André! Meu barco, mas um som de bambu, com prancha! E o nome dele é... Andou na prancha! Andou na prancha, bacana! Vai, Derisplay! Eu confio, Derisplay! Vai, Derisplay! Ô, Zé, tá desmontando aí, Der? Vai, André! Mandei! Vai, Der! Os pés da enzima... É, mas não dá pra vir, né? Aqui, olha... Conforme o manual de regras... Tiro o sétimo... Pararam o quarenta e três... O André está desclassificado... Porque ele afundou... Tá flutuando de barra d'água... Deixa eu testar, igual do Biel! É, pelo visto... Afundou que nem o Titanic... O André está desclassificado... E qual que é o seu barco? O seu barco é... O casal! O casal? É o casal! Mas esse aqui é a Trapassa aí! Não, isso aí é a Trapassa! Isso aí é a Trapassa! Isso aí é a Trapassa! Capitão Hamilton! Capitão Hamilton! Ô, Zé! Bora! Adeus Hamilton! Adeus Hamilton! Tchau! O desafio dele é voltar! Adeus Hamilton! Ô, Zé! O que que aquilo ali atrás? Tem um negócio ali atrás mesmo, juro pra você! Eu juro pra você! Nossa Hamilton! Lenhão Hamilton! Olha o chinelo! Põe comigo ali! Era o meu chinelo! O prêmio! E o prêmio pra você! Além disso, vocês também ganharam um ponto no desafio! E vão para agora o próximo desafio! Vamos para a última e mais emocionante prova! Onde que a gente esperou anoitecer! Por quê? A gente vai fazer um caça ao tesouro de noite no escuro! Nós escondemos três bolinhas de gude dentro desta área cercada! Apenas uma área que é totalmente segura! Então vocês fiquem tranquilos! Escondemos três bolinhas de gude e um diamante! Ou seja, o jogo pode virar! Ainda não temos um vencedor definido! Tudo pode acontecer! O diamante vale três pontos! Cada bolinha de gude vale um ponto! Se você encontrar uma bolinha de gude, você já tem que retornar para a base! Que a base vai ser ali a casa! Nós vamos ter quatro dicas para vocês poderem encontrar cada objeto do caça ao tesouro! Primeira dica! Chove, mas não deixa molhar! Segunda! Debaixo de mim você tem abrigo, mas estou acima de todos! Terceira! Estou mais perto do que vocês imaginam! E última! Ajuda no crescimento! Podem ir! Falou! Mão firme! Tchau! Vamos embora! Vamos ver o que vai rolar aí! Ó o João, tá dando pra ver o João ali? Tá! Ali! Ó o João tá ali! Sua amiga vai se sentar! Ó! Ó vem cá! Vem cá! Vai! Vai! Cuidado! 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 Ó! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Cuidado aí! Lembra né! Olha onde o João tá indo! São três que eu já vou dar! Ah! Eu vou! Foi de repente! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Cuidado aí! Cuidado aí! André foi! André foi! Engraçou! Uma bolita de goody! É! Bolita de goody! Entre o diamante e roda! André já tem mais um ponto! A primeira briga é pra! Chove mas não deixa molhar! A dor é abrir e jamais torce onde tô já foi! Boa, André! Achei! Ó! Ó! Ai que coisa pra criança! Eu tinha achado essa eu não quis pegar! Achei! Qual que era? Esse aqui é tão mais perto do que você imagina. Ó, já acharam dois, eu achei que ia ser mais difícil, mas tá sendo muito divertido. Eu juro que você gosta do banco, nem eu sabe onde que ela tava. Ô, velho, presta atenção nas dicas, presta atenção nas dicas! Ajuda! Vamos! Ali! É um bãezão pra achar um... Mas eu fui botar um diamante pra dele. Achei! Diamante! Caralho! Achei diamante! Já ganhei, já ganhei! Acabou! Tá chateado, João? Tô, né? Desce depoimento aqui. Ver o Gabriel vencer é como ver a Argentina ganhar a Copa do Mundo. Triste, né? Eu esperava mais de mim. Ó, gente, o Gabriel já é o vencedor aqui, ó. A gente vai trovar os meninos ali, né? Galera, já achei. Eles tão caçando lá do outro lado. E aí, acharam o quê? Pelotada! Pelotada! Uai! Tu não falou o que achou? A pelota sumiu. Quem achou foi o João, né? Vocês lacaçam que nem bobo. Você achou? Eu achou. Cadê? É... Cadê? Tinha os cara que já ganhou? Não adianta se revoltarem, crianças. Mas eles jogaram demais. Não adianta se revoltarem. Jogou demais. Boa! As crianças têm que invocar. Foi um bom jogo. E chegamos ao grande vencedor que irá ganhar. Além desse prêmio, pode vir, Gabriel. Com cinco pontos, ele leva a taça, a preciosa, a maravilhosa taça. O campeão! O campeão! O campeão! O campeão! E eu já queria... Já queria parabenizar a todos os competidores também. Todos venceram pelo menos uma prova. E é isso. Você não pode deixar de esquecer o seu like. Não esquece. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. É o Jogo! Vai, vai comer seu doce. Vai. Então, tira uma fotinha aí com eu. Beijo na taça. Uh! Eu vou ir girando, filho. Ninguém me para! Parado! Tchau!